Se Deus quiser, amém. Mas, chegou a hora. Rapaziada, chegou a hora de abrir a caixa misteriosa em que tivemos diversos comentários e que nenhum chegou perto, eu acho, do que realmente é. Eu não vou mentir que eu tava ansioso pra poder, né? Abri-la, porque eu tô... Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa é um pedaço de caneta para descobrir o que é. Deixa eu postar que eu vou abrir isso aqui, né, velho? Rapaziada, eu vou abrir a caixa agora. Cola aí pra vocês verem o que que é. Nossa, mano, que stories seco, né, velho? Não tô nem aí. Ué, o link não tá nem indo, velho. Que enganamento do caralho, calma aí, velho. Rapaziada, vou abrir a caixa agora. Cola aí na live. Acabou. Tá ótimo. Link. Concluir. Postei. Twitter. Que eu vou ficar... Que eu vou ficar... Postei. Foi? Fui, né? Meque. Meque. Psss, psss, psss. Story também? Fui. Meque. É o ET de vaginha, hein? Vocês querem que tire o AD, mano? Vou deixar três minutos. Mas a gente deve demorar um papo de nem... Dez, quinze minutos? Acho que já... Salvaram alterações. Pra não falar que eu não fiz a boa. Postei. Irmão, muito pica, velho. Obrigado pelo convite, mano. Foi foda. Rapaziada, ficou louca, mano. É a primeira vez que eu fui no seu show, mano. Foi dentro do GTA ainda. Que loucura. Obrigado aí, mano. Foi pica. Vamos lá, mano. Por onde começar esta bagaça? Primeira coisa... Primeira coisa para se fazer. Concentrar. Não pode estragar. É uma caixa que custa 37 mil reais. Fora o imposto que eu paguei do Brasil. Que deve ter dado aí uns 40 mil reais que eu gastei. Nessa brincadeirinha aqui. 40 mil reais, mano. Essa... Putaria aqui, velho. Que se não for... É o Ruyter? Né, não. É o que nós vamos ter que acertar nos adesivos aqui, que é onde a gente está prendendo essa bagaça. Até amanhã você termina. Eu vou pegar uma faca então, velho. Porra de tesoura, mano. Ó de... E aí, né, velho. Ó de... Marola, Marola, Marola. Dois itens importantíssimos. Primeiro isso. É, isso aqui já descarta. Não faz sentido nenhum. Isso aqui faz. Fica acertando. Vamos ver o que eu posso... ...apá abrir aqui ó. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Caralho. Calma aí, velho. Não faz sentido nenhum. 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 Não. Sai parte de Who. No Danilo. C lump content not true. Por favor, os dogs! Que brinco de nar! Vem! Vai começar a latir assim que... E aí? É uma cadeira? É um gol quatro portas, certeza! Nossa, não deu pra ver ainda, mano. Não vai dar pra ver agora. Eu só preciso saber se essa caixa... Essa caixa é assim, mano. Caralho, eu tava com ela virada o tempo inteiro então, mano. A caixa é assim! Kibi, por onde você passou? Vai pra lá, Kibi. Chegou o momento. Vem, Kibi. Pô, o bagulho já tá aberto. O bagulho já tá aberto. O bagulho já tá aberto. Beleza. Ai, ai, ai. Veio um certificado. Aparentemente. Com o manual, graças a Deus. Porque eu acho que sem manual eu não conseguiria fazer nada na minha vida. Alguém consegue entender aí, velho? Eu acho que tá de boa ainda de... De entender. Alguém consegue traduzir? Ou não? Ok. Temos aqui o certificado. Certificado. Meu irmão, por enquanto... Tá valendo a pena cada centavo. Tá? Beleza. É uma luva, né? Acho que... É que pra eu mexer daqui pra frente, pode ser que eu tenha que ter um cuidado a mais. E eu sou o cara do cuidado. Mano, eu tô tremendo. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso pra caralho. Nossa Senhora. Tá. Luvinhas. Ok. Beleza. Tá em japonês essa parada aqui. Tipo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, caralho, muito pesado, meu Deus, muito foda, caralho, meu Deus, tá porra, tá, me ajuda aqui, mano, eu acho que tem que ser o contrário, pera que eu acho que assim não vai dar certo, eu acho que é melhor a gente botar isso, aí a gente faz assim com a caixa, pra gente tirar ele de dentro em frente, entendeu? Tá, então, tipo isso, ó, peraí, não, mas essa aqui é só, entendeu? Só pra proteger, isso, entendeu? Tá, então. Peraí, empurra pra cá, agora firma aqui pra não cair, hein? Tá, vem, traz, peraí, muito pesado. Nossa, nossa, quer que eu faça isso? É melhor fazer isso? Nossa, mas eu fico com medo de cair pra frente. Beleza, isso, calma, apoia, só apoia, tá, relaxa, tô segurando, tá de boa, tá de boa, tá de boa, ok, ok, pera, Puxa pro Blu, ver se não vai cair pra frente. Calma, que eu tô achando que grudou. Pega embaixo. Isso. Peraí, peraí, que tem que pular muito pra ver se não vai contar pra frente. Calma, amor. Calma que ele veio aqui. Tomou, tomou. Tomou, né? Tomou. Calma, tá... Meu Deus do céu, tá encostando aqui. Tá mesmo. Pera, mãe, pera, pera, pera. Você vai ter que puxar, põe a mão então. Pera aí, vamos tombar um pouco pra trás. Só um pouco. Ai, eu acho que eu consegui. Vai lá embaixo e solta isso daqui. Pera. E solta o isoporno lá embaixo, lá embaixo. Guarda que eu estou segurando. Vai, vai. Vai, pode ir. Ai, cara! Tira o isoporno. Tira o isoporno. Pode tirar ele, pode tirar. Eu acho bom que a gente pegar aquele negócio. Não, calma, porque eu não sei onde ele está apoiando aqui. Tá no chão, o que você acha? Pode tirar, pessoal vê? Pode tirar, pode. Calma. Eu acho que não aguenta. Será? Eu acho que não aguenta. Eu acho que seria legal se a gente tirasse aquela lá, ó. Será que não dá lá em cima? É pesado. Muito pesado. Muito pesado. O que você acha? Caralho, mas é muito pica. Ele faz alguma coisa, que é o motor. Esse é um controle? Vou ligar. Não, 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 calma aí. Vamos colocar ele no lugar. Por que a gente foi tirar ele daqui agora? Vamos fazer isso então, que eu te falei? Mano. O que você acha? Calma, preciso deitar ele. É muito pesado, não dá pra ficar com ele aqui. Arreda essa caixa pra lá e traz aquela ali de novo. Vamos colocar ele no chão. Mas de frente? Deitado mesmo, igual tava. Igual ele veio. Então vamos botar aqui, né? Não é melhor? Olha. É melhor. Eu acho melhor. Nossa, se eu tivesse aí... Nossa, mano. É muito. Tem 53 mil pessoas assistindo. Vou botar no sofá, tá? Vou botar no sofá. No sofá não vai dar certo. Por quê? É deitar ele aqui. Vamos colocar no chão. Eu acho melhor no chão. Vou causar base reta. Me ajuda a levar ele um pouco mais pra perto, só pro chat ver. Gente, olha que bizarro. Dá zoom ali, dá zoom ali na câmera. Caraca, pera. Dá zoom na câmera. Como dá zoom? Só rodar. Aqui? Não. Rodar aí na lente. Na lente. Na lente. Vai ver que dá pra rodar. O outro. Olha o de trás. Aí. Ao contrário. Ao contrário. Isso. Mais. 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 Já deu. Foi o máximo. Foi? Beleza. Ele tá com a redinha. Ele tá tudo... Tudo... Certo ainda. Isso aqui é alguma coisa também, né? É, ele tem um tanto de apoio. Tipo, o lugar que ele vai ficar é tudo muito perfeito. Não. Isso aqui na verdade... Lugar que ele vai ficar não tem não, tá? Lugar que ele vai ficar eu acho que a gente devia pegar aquele negócio lá. Não, o negócio já foi. Sabe qual negócio? Não. Onde tá o... Cara, eu tô suando. Olha isso aqui, véi. Tá mesmo, ó. Eu tô muito nervoso. Vamos por no chão? Que? Vamos por no chão. Calma, essa redinha... Meu Deus, é muito real, gente. É muito perfeita a sobrancelha. Aham. Olha o olho. Olha o olho. Olha dentro dos olhos. Cuidado. Meu Deus do céu, velho. Mano, não tem... Mano. Caralho, é muito bizarro, véi. Isso aí tá vivo. Não é possível, pô. Filho, volta no chão que nós vamos encontrar... Deixa eu só... É muito pesado. É muito pesado. Mas o que acontece? Cuidado. Vamos. Eu queria... Não, filho, bota no chão. Tira o teclado da mesa. Tira o teclado da mesa. Não, a mesa não vai aguentar. A mesa não vai aguentar. Eu vou segurar. Gente, foi mal aí, viu? Meu Deus, não vai aguentar muito.